Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu trago um problema envolvendo fatorial e a pergunta é o seguinte, você pode resolver este problema complicado com fatorial? Bom, temos aqui, x fatorial sobre 6 fatorial igual a 7 fatorial. Temos que encontrar o valor de x. Se você quiser resolver sozinho, pause o vídeo, tente resolver. Depois me fale nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução em 3, 2, 1. Vamos lá para a solução? Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte, temos aqui uma fração, o 6 fatorial é o denominador da fração. Vou pegar este 6 fatorial que está dividindo, vou passá-lo para o outro lado da igualdade multiplicando, beleza? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vou passar o 6 para lá multiplicando, vai ficar o seguinte, x fatorial igual a 7 fatorial vezes 6 fatorial. Muita gente vai pegar este problema e vai multiplicá-lo. 7 fatorial vezes 6 fatorial, 7 vezes 6 é 42, então, x fatorial igual a 42 fatorial. Vai cair do cavalo, vai errar a questão. Não podemos multiplicar fatorial vezes fatorial. Temos que desenvolver isso primeiro. Show de bola? Então, isso aqui está errado. Bom, a forma que eu resolvi foi o seguinte, se você resolveu de uma forma diferente da minha, me conta aí nos comentários. Bom, temos que encontrar o valor de x fatorial. Para encontrar o valor de x, temos que encontrar x fatorial. O que a gente pode fazer? Olha só, eu tenho 7 fatorial vezes 6 fatorial. 7 fatorial nada mais é que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. O fatorial de um número, você pega esse número, multiplica pelo seu antecessor até chegar no 1. Então, temos aqui 7 fatorial. Vou substituir lá em cima. 7 fatorial vezes 6 fatorial. Então, x fatorial vai ser igual ao 7 fatorial, que é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Eu só escrevi em ordem crescente. É a mesma coisa disso aqui. E 6 fatorial é a mesma coisa. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Posso escrever aqui. Tem um x fatorial igual a 7 fatorial, que é isso tudo aqui, vezes 6 fatorial, que é 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Bom, o que a gente nota aqui? Presta atenção. Eu sei que isso aqui é igual a 6 fatorial. Não é isso? 6 fatorial é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só está escrito em ordem crescente. Então, isso aqui nada mais é que 6 fatorial. Então, vou pegar, vou repetir isso aqui. x fatorial é igual a 6 fatorial, que é essa multiplicação de todos esses números. Agora, eu vou pegar esse 7 aqui. Repito aqui. Bom, vou ir riscando aqui os números que eu já peguei. Então, eu já peguei aqui o 6 fatorial. Peguei o 7. Agora, eu vou pegar aqui. Presta atenção. 2 vezes 4. 2 vezes 4 não é 8? Então, eu vou pegar aqui, 2 vezes 4, que é 8. Vou escrever aqui, vezes 8. Então, eu peguei aqui, 2 vezes 4. Já escrevi o 8 aqui embaixo. Agora, veja bem que 6, eu posso escrever como uma multiplicação de dois fatores. 6 não é 2 vezes 3? Não é isso? 6 é igual a 2 vezes 3. Então, eu vou escrever o 6 dessa forma, 2 vezes 3. Agora, eu vou pegar esse cara aqui, 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, pegando 3 vezes 3, que é 9, eu vou escrever aqui, vezes 9. Então, eu já peguei aqui o 3 vezes 3. Sobrou aqui, 1 vezes 5, que é 5. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 5 vezes 2 é igual a 10. Então, eu vou escrever aqui, vezes 10. Então, eu peguei esses três caras aqui, vou arriscar eles. Bom, já usei todos os números aqui de cima. Então, ficou x fatorial igual a 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. O que a gente nota? Que, na verdade, isso aqui é 10 fatorial. É 10 fatorial, você pega o 10, vai multiplicando pelo seu antecessor até chegar no 1, só que está escrito em ordem crescente. Então, toda essa multiplicação aqui, que vai do 1 até o 10, é igual a 10 fatorial. Então, a gente conclui que x fatorial é igual a 10 fatorial. Se x fatorial é igual a 10 fatorial, concluímos que x é igual a 10. Encontramos o valor de x. Beleza, pessoal? Agora, podemos tirar a prova real. Será que isso é verdade? Será que x é igual a 10? Vamos lá. Vou limpar aqui para a gente tirar a prova real. Veja bem, eu sei que x é igual a 10, foi o que eu encontrei. Tirando a prova real, basta a gente pegar x fatorial sobre 6 fatorial igual a 7 fatorial. Vamos substituir o x por 10. Então, substituindo, vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial igual a 7 fatorial. Bom, como temos aqui uma divisão, 10 fatorial dividido por 6 fatorial, o que a gente pode fazer? Vou pegar o 10 fatorial, vou desenvolver até chegar no 6 fatorial. Como assim, professor? Vou pegar o 10 fatorial aqui. Vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Tudo isso dividido por 6 fatorial igual a 7 fatorial. Por que eu parei no 6 fatorial? Porque lá no denominador da fração, lá embaixo da fração, tem um 6 fatorial. Então, eu posso cortar esse 6 fatorial de cima com o 6 fatorial de baixo. 6 fatorial dividido por 6 fatorial é igual a 1. Então, sobrou o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, igual a 7 fatorial. Agora, veja bem, o 10 a gente pode escrever como 2 vezes 5, 2 vezes 5 é igual a 10. Agora, 9 podemos escrever como 3 vezes 3, 3 vezes 3 é igual a 9. Da mesma forma, 8 a gente pode escrever como 2 vezes 2 vezes 2, veja que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E esse 7 aqui eu vou repetir. Tudo isso igual a 7 fatorial. Eu só peguei esses números aqui, 10, 1, 9 e 8, e escrevi como uma multiplicação de fatores. Agora, veja bem, para a gente organizar isso, eu vou pegar o 7, vou escrever aqui embaixo, peguei o 7 e escrevi aqui. Bom, como eu peguei o 7, eu vou riscar ele aqui, para eu saber que eu já peguei esse número. Agora, veja bem, que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu posso pegar esse 2 vezes 3 aqui e escrevê-lo como 6. Então, eu peguei 2 vezes 3, escrevi 6 aqui embaixo, multipliquei os dois e escrevi aqui embaixo. Agora, veja bem, que esse 5 aqui, eu posso escrever aqui embaixo, vezes 5. Como eu peguei o 5, vou riscar ele aqui. Agora, veja bem, que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou pegar esses 2 vezes 2 aqui, vou escrever aqui embaixo, 4. Vou riscar eles dois, porque eu já peguei eles. Esse 3 aqui, vou escrever aqui embaixo, vezes 3. Então, eu vou riscar ele aqui. E faltou quem? O 2. Então, esse 2 aqui, vou escrever aqui embaixo, vezes 2. Vou riscar ele aqui. Agora, toda essa multiplicação aqui, eu posso escrever vezes 1, né? 1 vezes qualquer número, o próprio número. Então, ficou 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, igual a 7 fatorial. O que a gente nota aqui? Essa multiplicação aqui, 7 vezes o seu antecessor até chegar no 1, nada mais é que 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, concluímos aqui que essa multiplicação é 7 fatorial e 7 fatorial igual a 7 fatorial. Então, concluímos que essa igualdade é verdadeira. Show de bola! Com isso, está provado que x realmente é igual a 10. 10 fatorial dividido por 6 fatorial é igual a 7 fatorial. Então, realmente, x é igual a 10. Quem encontrou 10, gabarito a questão. Show de bola, pessoal! Bom, se você gostou da explicação, deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. Tem muitas aulas legais aqui que vai te ajudar na hora da prova. Ah, não esqueçam de compartilhar essa aula aí com os amigos de vocês para ver se eles vão conseguir resolver. Valeu! Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula! Tchau, tchau!